O cara de sentir futebol da negra louco Não vê, não vê, peraí, negra Bota lá Oi Aí negra, da negra louco Ainda não vê, não vê, não vê, peraí Ainda não vê, não vê, peraí O que a gente tem, ela vê, peraí Quando tiver, aqui, se aperta, aqui no meio Ah, é? Ah, se a gente vem com esporte É, eu sei